O desejo, naturalmente, a gente não pode generalizar as histórias, mas evidentemente as pessoas queriam permanecer nas normalidades das suas vidas. Trabalhando, levando as crianças à escola, mas foram ali atravessadas por um conflito nesse quadrado da história e aí tiveram de decidir voltar para casa. O governo brasileiro, portanto, decidiu fazer esse processo de repatriação, encontrou e continua encontrando dificuldade porque depende de uma segurança. Você não vai colocar uma aeronave para chegar no território libanês sabendo que essa aeronave pode ser atingida por um míssil. É uma gravidade enorme, imagina, você decola com um avião e tem esse avião atingido. Então, minimamente, o governo brasileiro, conectado com o território libanês, com a liberação de espaço aéreo, tem feito toda uma ponte para conseguir fazer isso com segurança. E a dificuldade de você conseguir o mínimo de diálogo, porque quem está atacando vai parar de atacar para você poder pousar o seu avião. É difícil isso, né, Tel? É isso, é isso. E o governo brasileiro, num primeiro momento, ele não tomou muito rápido essa decisão pela repatriação dos brasileiros que estão no Líbano. Primeiro porque havia, Elisa, a informação de que o aeroporto estava aberto e estava funcionando e, de fato, está e continua funcionando. Você está vendo aí essa manobra que vem sendo realizada pela aeronave, o KC-30 da Força Aérea Brasileira. Esse é o maior avião à disposição da Força Aérea Brasileira para missões como essa. O que ele vai fazer agora é dar uma volta e se aproximar, ainda na pista, como vocês estão vendo, das câmeras. Então, numa operação como essa, o Finger não é utilizado. O que eles vão fazer é levar aquelas duas escadas que alguns aeroportos ainda utilizam, nem todos, mas muitas vezes é possível a gente acabar descendo ou pela escada na parte de trás da aeronave ou da parte da frente e as pessoas vão descer, muito provavelmente vão ser recebidas já ali pelo presidente Lula, pela primeira-dama e pela comitiva que acompanha o presidente. Olhei aqui para o lado porque tem uma tela onde consigo ver com mais clareza as imagens, mas a ideia é essa. O que eu vinha dizendo é que o governo, em um primeiro momento, ele esperou antes de tomar, de fato, a decisão de autorizar essa missão de repatriação pela Força Aérea Brasileira. Existe a decisão do presidente, comunica o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, que em conjunto acionam a Força Aérea Brasileira, que está sempre à disposição do governo federal para que realize essa missão que a gente está acompanhando, não parte da FAB. A FAB cumpre as ordens que lhe são passadas pelo Ministério da Defesa, em uma articulação com o Ministério das Relações Exteriores, cumprindo a decisão do presidente Lula. Num primeiro momento, a decisão não foi pela repatriação logo de cara, porque havia a informação, e que, obviamente, é a informação que a gente tem, de que o aeroporto internacional de Beirute está funcionando. Mas, fato é que, apesar de o aeroporto estar em funcionamento, a guerra, obviamente, atrapalha o fluxo aéreo. A guerra faz com que haja uma procura muito grande por passagens aéreas, e que faz com que haja, nesse calor e nessa pressa para deixar o país e buscar segurança em outra localização, em outro país, em uma outra cidade, isso faz com que os preços subam de sobremaneira. E isso dificulta a vida das pessoas, obviamente, porque ninguém tem condição, também, de arcar com altas passagens, levando em consideração que muitas dessas famílias são formadas por duas, três crianças, o pai e a mãe. Muitas delas com idosos também na família, ou animais de estimação, como a gente tem acompanhado. Então, apesar de o aeroporto estar aberto a uma série de consequências da guerra, como, por exemplo, o aumento das passagens e a busca por voos para deixar o país. Então, justamente por isso, o governo, depois de um tempo, decidiu, pela autorização, dessa autorização para que houvesse a missão de repatriação dos brasileiros que estão por lá. Então, nessas imagens, vocês acompanham a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, terminando o seu procedimento de chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na base aérea, onde, logo mais, o presidente Lula também vai fazer essa recepção das 228 pessoas. No primeiro momento, havia informação, sim, de que eram 229. Daí, essa confusão que a gente também, a gente transmitiu isso ao longo dos últimos dias, a informação de que eram 229 pessoas, com base nas informações oficiais que foram passadas. Mas, no final das contas, 228 pessoas, 228 brasileiros, seus familiares, três animais de estimação que acompanham também essas pessoas que deixaram o Líbano até reestruturarem sua vida, dependendo das consequências da guerra que chegou ao país de maneira mais forte na última semana.